BASPORTAL de mão Só que você podia ter me avisado, né? Ah, desculpa, tia, que eu pensei que não teria problema, sabe? Lembra que ontem você falou que eu poderia trazer amigas aqui em casa? Então, faça as amigas. Não tem problema, mas eu gosto de saber das coisas que acontecem. Desculpa. Olha só, casa cheia. E aí, galerinha, tudo bem? Gente, eu não sei se todo mundo conhece, mas esse daqui é o Afonso, é uma amiga da minha tia. E minha amiga também. Uma das nossas propostas podia ser, se a gente ganhar os...